Temos aqui hoje Jennifer e a Kaila, dá um oi aqui Kaila Caminha na calçada Fica aqui perto, no cantinho, fica do lado da rua não Bom dia, boa tarde galera, estamos aqui com Jennifer e Kaila Acabamos de pegar ela na escola Vamos ali no mercado rapidinho Aí ó, carro da polícia aqui de trânsito e da multa Polícia locale que se chama Mercado Tigres Olha, espagueti, espaguetini Cadê? Espaguetini, espagueti Ah, é diferente esse Então, qual é? Esse aqui ó, espagueti É porque esse aqui ele é mais fininho, entendeu? Ai rapaziada, preço aqui do Barila R$ 51,00, meio quilo Olha esse biscoito, olha Olha, olha quanto tênis ele é Eu já comi Tô falando, sempre quando vem no mercado vocês me dão facada Olha o biscoito Oreo, 74 centavos Cadê? Sempre isso Sempre isso Comer óleo, o cara É Comer óleo Comer óleo, comer óleo Eu comi banho Sempre quando a gente vem aqui no mercado é facada Eu comi banho e ele fez isso Isso aí, cadê? Olha o Nesquik, R$ 3,29, vou pegar um café Rapaz, essas meninas aqui, cara, tô com terror Ih rapaz Essa parte aqui que me quebra Aí ó Agora sim Ah mamia Olha os preços de chocolate Olha os preços de chocolate Olha, olha aqui Esse aqui é o outro, mas ele tem o preço Olha o Toblerone Ele é promo 1,29 Qual? Não, esse É, R$ 2,49 É, R$ 2,49 É, pega ele se você quiser pegar Não, primeiro Não, deixa eu olhar primeiro Vai Olha os preços dos Milka Esse aqui é bem conhecido no Brasil, gente R$ 0,89, Milka R$ 0,89 Isso daqui é de... qual sabor? É tipo biscoito, né? Tá dentro o biscoito R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 0,59 Sabe aqui Lá, não esqueça Isso daqui Na minha sala eles comam isso, olha Vai R$ 2,59 Na minha sala eles comam isso, olha Ah é? Ah é É uma coisa que você vai... É, se quiser experimentar É, se quiser experimentar... E Nutella Não, é Nutella Ixi, bota Nutella no pão mesmo Dura mais Nós é pobre Meu Deus, é muito caro Qual? Hã? Olha lá, caro Mas é caro Nossa, aquele ali ó Olha esse Milka aqui ó R$ 0,89 também Vamos ver as peças de chocolate assim aí Eu já mostrei pra vocês aqui, é muito barato O que é isso que... Vai 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 É muito barato É muito barato Esse Toblerone é bom, Jennifer Dá 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 Olha esse daqui Esse daqui é conhecido, né? Mas... Tem seis negocinhos Pai O que é Toblerone? É um... É um chocolate, é Ai, eu nunca experim... Eu não sei como é Não sei se eu não pegava se sabia Aqui, o Kit Kat, Jennifer Kit Kat, olha os preços E o Kit Kat E ó, vem... Um pacotinho bem grandinho Tem um monte aqui dentro É igualzinho o bicho Kit Kat Jennifer Oi Vou mostrar... Vou mostrar... Depois daquele que... Que parece o bicho Ai, Kinder Aqui Adora Marshmell, né? Adora Marshmell, né? Sim Óleo branco, né? Chocolate branco 89 centavos Óleo com mais recheio 89 Óleo 84 Esse daqui é o óleo fininho, ó Deve ter no Brasil Deve ter no Brasil já 69 centavos Agora... Aqui, Jennifer Jennifer Esse daqui que parece o bicho do Brasil Aí, galera Esse daqui Pensa num biscoito bom Aqui não Esse daqui, cara Mas como que é pimenta e o gosto do bicho, hein? Bicho É igualzinho o bicho, né? Né, cara? Tu não gosta desse daqui também? Eu gosto É tipo um biscoitinho Aí, galera Que tá no Brasil Galera que tá aqui na Itália, na Europa Esse daqui é o bis do Brasil É igualzinho o bis Só que é mais gostoso E o preço? 1,39 Vem 180 gramas Vem, acho que Seis Seis biscoitinhos desse Só que é pesado, ele enche Ótimo como lanche, então Tá aqui, olha Marshmello Toblerone Olha É, eu falhei a facada Por que vocês fazem isso comigo? Não Por que vocês fazem isso com papai? Não Por que vocês fazem isso com papai? Por que vocês fazem isso com papai? Por que vocês fazem isso com papai? Esse daqui é da Svizzera 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 Sim Entendeu? Eu também gosto desse Ah, aqui ó Eu gosto desse aqui Olha os preços R$139 Esse daqui eu vi que no Brasil tá muito cá Acho que é R$20,00 Alguma coisa assim Olha Que é R$1,00 Quem souber o preço só deixa aí no comentário Paraíso pras meninas Paraíso Agora estamos aqui no setor paraíso pras meninas Né, Kyla? Tá fazendo Tá fazendo a brava na escola? Uhum Olha pra mim Tá fazendo? Daí hoje Todo mundo tem que ficar menos Eu tá fazendo lavoura Nossa Já vai falando aí o pessoal deixar um Ou Já fala aí Kyla O pessoal já deixar um 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 like Um like E se inscrever Ó Deem seu avô Se inscreva no canal e E Compartilha E compartilha Compartilha Ó, outra, outra E aí, caraca Amarelinho invisível Ó, peraí É, criança Sem alegria